DJ Nels no beat, é a Vera Tenho deixado bem claro que eu não quero me envolver Preciso de um tempo pra organizar tudo aqui Pode deixar parte, sei que não é fácil me esquecer Mas tem sido tão difícil pra você admitir Eu sei, vou conseguir, ainda juro eu tento Ficar três ditamentos não é tão simples de sumir Mas se você quiser a gente aposta, o prêmio vai ser tu vindo de costas Pra ver esse sentimento ressurgir, não vê se faz assim Se você não quiser se machucar, melhor passar e talvez se afastar de mim Não é que eu queira isso, que eu não quero mesmo compromisso Corpido não consegue me atingir, vamos construir Um muro entre nossa relação, alguma decisão que faça suprir todos os lados Se quiser parar, não vou questionar e vão entender Mas se vamos voltar, juro te ligar, perguntar se dá lembrar da gente Daquele clima quente entre nós, dos seus novidos, o som da sua voz Mas se vamos voltar, juro te ligar, perguntar se dá lembrar da gente Daquele clima quente entre nós, dos seus novidos, o som da sua voz Hoje não tem treta, hoje não tem treta, eu tô bem Eu preferi contar minha história e tu contar o que lhe convém Cada um faz suas escolhas Me aprofundei, sair do raso e cê se afogando em suas bolhas Pra que tu quer saber o que eu tô fazendo Coração tá igual popó leve, tranquilo, mas batendo Lembrança do que nós vivemos E hoje a noite a rio voada é remédio pro teu veneno Na praia do rasta, meu bloco na pista Minha irmã do lado, tu curte do insta Podia ser nós lá na praia do leme Mas quem deve teme, então rasta lá vista Queria o amor, tu queria a conquista Não abraça o teu papo, mina, não insista É que é minha vida, igual faca molada E pra não me cortar, levo tudo na risca Dona, você some ou soma Não corta a minha onda Que hoje eu tô na lombra Bebe conta, gorda é minha conta E hoje nós vai marular Desce o whisky, jack e bucana Desce a dona, você some ou soma Não corta a minha onda Que hoje eu tô na lombra Bebe conta, gorda é minha conta E hoje nós vai marular Desce o whisky, jack e bucana Eu tô na, voçana E aí Eu tô na, voçana Só vou na, voçana E aí Porque hoje eu tô na lombra Se você own tá Hoje eu tô na, voçana Obrigado.